Boa noite, irmãos, queridos companheiros que acompanham o programa SEAC no Lar, programa que é transmitido pelo Facebook, pelo YouTube, também pela rádio do Centro Espírita e da Moricaridade de Bauru. É um prazer estar com vocês. Nesta semana nós vamos estudar um texto que está no livro Pão Nosso, capítulo 113, e vamos dar umas dicas para vocês como que realiza o Evangelho no Lar em casa, tá bom? Então, vamos começar. Vou fazer uma prece para a gente iniciar. Peço aos amigos que levem seus pensamentos a Jesus. Querido e amado Mestre Jesus, estamos mais uma vez reunidos para realizar um Evangelho no Lar. Pedimos que todos os lares sejam protegidos, que a espiritualidade superior possa estar conosco, nos dando boas intuições, levando saúde, bem-estar e conforto a todos aqueles que nos assistem. Peço também, Senhor, que a sua graça possa se estender por toda a humanidade sofredora, Senhor. Peço também que o Senhor abençoe os cientistas que estão estudando a vacina para a Covid-19, para que eles tenham um bom êxito neste propósito e, assim, livrar a humanidade desta pandemia. Te agradecemos. E te pedimos também, Senhor, que permita que a espiritualidade possa fluidificar a água que nós deixamos aqui do lado, para trazer bem-estar para o nosso corpo físico, para o nosso espírito. Muito obrigada e que assim seja. Graças a Deus. Bom, irmãos, então, o Evangelho no Lar, ele é realizado de uma maneira muito simples. Você marca um dia da semana em um horário específico, junto com a sua família, você repete todas as semanas um estudo evangélico, no qual você vai ter a oportunidade de liberar boas energias aí para a sua casa, para os que estão morando aí com você. Ou, se você mora sozinho, também pode realizar o Evangelho no Lar, que a espiritualidade sempre está presente, você não vai estar sozinho, certo? Então, você escolhe, você faça uma oração inicial, previamente você escolhe um texto a ser lido, você pode escolher a própria Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou um livro de mensagens certificantes. Se você não é espírita e não quer fazer com um livro espírita, pode ser com qualquer livro de mensagens evangélicas, né? É importante que a família esteja reunida em torno deste propósito de melhorar as energias da casa, dos moradores, né? Então, nós aqui no Centro Espírita Amor e Caridade de Pauru, nós escolhemos o livro Pão Nosso, que foi um livro psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E toda semana nós lemos um capítulo deste livro. Então, vocês aí nas suas casas também façam isso, vocês escolherem um livro a cada semana, depois da leitura do texto, vocês conversem sobre o conteúdo deste texto, porque assim vocês vão estar exercitando o seu raciocínio, os seus sentimentos em torno das mensagens de Jesus, né? E isso traz um bem-estar muito grande para a família, melhora as energias dentro da casa, porque onde há dois ou mais reunidos em nome de Jesus, lá está ele, como ele mesmo disse na Bíblia, né? Então, vamos fazer esse esforço. Todos vocês vão perceber que tudo ao seu redor começa a melhorar. E também nós pedimos para que a espiritualidade fluidifique a água. Então, nós podemos deixar uma garrafa, eu, no meu caso aqui, estou deixando uma garrafa, um copo, uma garrafinha para cada membro da família. Vamos supor que alguém da família está doente, precisa de uma fluidificação diferente do resto da casa. Então, deixo uma garrafinha específica com o nome dessa pessoa. E assim, depois de discutidos os temas que estão ali naquele texto que vocês escolheram, pode ser assim, 20 minutos, 30 minutos. Aqui o nosso programa nós fazemos uma hora para abranger mais pessoas que possam estar saindo do trabalho, chegando, e assim possam assistir um pedacinho do Evangelho no Lar, não é? E vocês podem fazer nesse tempo aí, previsto, de 20, 30 minutos, mas sempre no mesmo dia da semana e no mesmo horário. Porque os Espíritos também têm ocupações, também têm compromissos, e eles têm o prazer de comparecer, de participar, mas eles precisam também se programar para virem às suas casas, para participar do encontro evangélico aí, né? E ao final, depois que vocês terminam de discutir sobre o assunto, uma prece final para fazer os agradecimentos, vocês podem fazer vibrações por pessoas que estão doentes, pela humanidade, por quem o coração de vocês despertar, né? Que tem aquela necessidade de uma vibração especial. Então, vocês estão beneficiando, não só a vocês, mas todos que participam, e também aqueles pelos quais vocês fazem as suas preces. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 113. Vou começar, então, com a leitura desse texto. O título é Tua Fé. É parafraseado com um versículo de Lucas, capítulo 8, versículo 48. E ele lhe disse, Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes, ouvímos-lo na expressiva afirmação, A tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa. É que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo, e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta, o que lhe pode ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas, não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias em balde reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nos perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Emmanuel aqui nos clamando a ter mais fé, a nos ligarmos mais com o nosso Criador. Então, ele começa com esse versículo aqui, que está em Lucas capítulo 8, versículo 48, e ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então, fé em grego, é pistia, é agir de acordo com o que você acredita. Em latim é fides, fidelidade, em hebráco emuná, significa fidelidade, confiança e lealdade, né? Então, aqui nós não estamos falando em fé no sentido de crença, mas nesta fé mais profunda que nos leva a ter uma absoluta confiança no nosso Criador, nos leva a ter fidelidade para com ele e ter fidelidade para com ele é praticar todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, praticar as leis divinas. Isso é ser fiel a Deus, assim como ele é fiel a nós, sermos leais, não tentarmos enganar aquele que conhece bem o nosso coração. Então, é deste tipo de fé que Emmanuel está falando e não daquela fé superficial no sentido apenas de crença, né? Porque se você acredita, você pode um dia vir a desacreditar, mas se você sabe se é uma coisa que está muito dentro do seu espírito, que você já absorveu completamente, então, esta é a fé verdadeira. Porque depois que a gente sabe, que a gente conhece, que a gente entra em contato com a força divina, a gente não consegue mais deixar o amor de Deus de lado. A gente se vê preenchido por este amor e a gente quer que aquilo nos acompanhe durante todos os episódios da nossa vida. Este trecho aqui que eles trouxeram, que Emmanuel trouxe para nós, é aquele trecho da mulher que tinha há 12 anos um fluxo de sangue, uma hemorragia, né? todos se recordam nesse trecho. Jesus foi chamado para ir à casa de Jairo, que a filha dele estava morrendo, e no caminho esta mulher tocou na orla do talit de Jesus. Talit é uma grande toalha, uma coisa com a qual ele se cobre em a cabeça para orar. Neste talit, é bordado na beiradinha com um fio azul, com uma linha azul, e a mulher toca ali, né? Naquele trecho ali, naquela bordinha do tecido em que tem esse bordado, né? Então, a linha azul, ela significa o... É para lembrar que a criatura tem que cumprir a lei divina. Esse é o significado dessa linha azul, né? E essa linha azul que sobrava no final, quando eles acabavam de bordar, eles trançavam com a linha do próprio tecido branco ali, né? E essa linha branca significava a fidelidade do fiel para com Deus. Então, enlaçando o fiel com a lei, né? Então, a mulher toca a orla da túnica e ao tocar isso, ela está renovando o seu compromisso com as leis. É isso que significa. Então, essa mulher, ela foi buscar Jesus com um compromisso de transformação interna. É uma coisa muito profunda, né? Que a gente tem que pensar. O movimento dela foi muito mais do que uma oração. Ela foi uma coisa mais intensa, foi mais profunda que uma prece que ela pudesse fazer ali para que Jesus a curasse, né? Ela tinha uma emoção profunda, aquela emoção profunda que foi em busca do mestre para buscar a cura, né? Então, ela atraiu para si sem que Jesus participasse daquele momento, porque ele não estava vendo, né? as virtudes de Jesus, aquela energia de Jesus. E todos nós podemos fazer isso em nossas vidas, né? E tanto foi assim que Jesus depois que ela fez isso, ele começou a olhar em torno e falou quem me tocou? Aí Pedro falou mestre, tem uma multidão aqui, o senhor quer saber quem te tocou? Porque de mim saiu virtude. Ou seja, ele percebeu que alguém tinha extraído uma parte dessa virtude dele, dessa energia para a sua cura. Então, vocês veem que coisa maravilhosa que foi esse fato aí que aconteceu. Mas, por que que essa mulher conseguiu isso? E por que que às vezes nós não conseguimos esse fator? Porque nós não temos esta fé. Nós não temos esse compromisso com a verdade. Nós não temos esse compromisso com a nossa mudança interna. Então, é isso que impede com que as graças divinas possam chegar até nós. Porque nós estamos afastados de Deus. Embora nós estejamos fazendo uma prece, nós não estamos fazendo a nossa parte de tocar na orla do tálite de Jesus. Como quem diz, Jesus, de agora pra frente, eu vou cumprir todos aqueles mandamentos que o Senhor nos trouxe. Eu vou perdoar, eu vou amar o meu próximo, eu vou me comportar com dignidade, eu vou fazer pro meu próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito pra mim, todos aqueles ensinamentos que Jesus nos trouxe, né, e aí, com este compromisso aprofundado dentro do nosso espírito, para realmente nos aproximarmos da luz, então, nós vamos abrir o caminho para que aquela luz venha até nós e vamos nos sentir preenchidos assim como aquela mulher que Jesus lhe disse, você está curada, vá e não peques mais, né, então, é esse movimento de fé que Emmanuel está trazendo pra nós, certo, não é aquela fé só que acredita, que vai lá uma vez por semana no centro ou numa igreja ou num lugar de culto evangélico, não é esse tipo de fé, é uma fé mais profunda, é uma fé que move o indivíduo em toda a sua vida pra que ele possa se transformar como um ser humano, então, eu trouxe aqui um trechinho pra vocês do Consolador de Emmanuel, então, Emmanuel, na questão 354, a pergunta é, poder-se-á definir o que é ter fé? E Emmanuel responde, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento, essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida, e sabe trabalhar sempre intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido, traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do Espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se faça-se no escravo a vontade do Senhor, assim como Maria disse, né, quando o anjo veio lhe dizer, né, que ela ia ter um filho, então ela compreendendo que ela ia ter uma missão muito difícil, né, ela disse faça-se na sua escrava a vontade do Senhor, então quando nós temos essa certeza absoluta, nós permitimos que a vontade de Deus se faça em nossa vida porque nós compreendemos que a vontade dele é muito melhor que a nossa, né, também no Vinha de Luz no capítulo 40, o Emmanuel fala assim, se referindo a fé, a sublime virtude é construção do mundo interior em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo, então é uma construção, é uma coisa que todos nós podemos buscar aí, né, e no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 29, que se chama No Estudo da Salvação, então Emmanuel explica que o processo de salvação é buscar a espiritualidade, é salvar-se, é livrar-se dos perigos, das inferioridades que impedem o nosso aperfeiçoamento, como espíritos imortais que somos, iluminação de si mesmo no caminho da perfeição, é isso que significa salvar-se, nada mais do que isso, né, então agora vamos partir para o texto de Emmanuel, né, parágrafo primeiro, É importante observar que o divino mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram, é realmente em várias passagens da Bíblia, né, quando uma cura ocorria, Jesus sempre falava tua fé te salvou, né, ele usava essa expressão, e Jesus ele fala, né, no capítulo 17 de Mateus, se nós tivéssemos a fé como um grão de mostarda, nós diríamos a montanha transporta-te daqui para ali, ela se transportaria e nada nos seria impossível, querendo nos ensinar que a nossa fé, ela tem que de alguma forma crescer para que nós possamos aí realizar esses prodígios que ele realizava, né, porque vai crescer dentro de nós essa fé, né, eu trouxe para vocês do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 19, no item 2, no sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si, mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, uma palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer porque não crê poder vencer. Então, amigos, vocês veem que as maiores montanhas, as maiores dificuldades, elas estão dentro de nós mesmos, do nosso caráter, da nossa falta de iluminação, da nossa falta de vontade de buscar essa vida com Jesus. Muitas vezes nós nos acomodamos ali num estilo de vida que nós temos e não queremos mudar nada. Nós queremos apenas simplesmente ficar naquela zoninha de conforto ali. E para seguir Jesus não existe zona de conforto. a gente tem que todo a todo momento fazer reflexões íntimas para buscar dentro de nós o que ainda precisa ser mudado. E no dizer aqui do Evangelho segundo o Espiritismo fazer com que essas montanhas se afastem. Então é a nossa vontade que tem que ser muito grande para dizer assim orgulho afaste-se de mim para que ele realmente se afaste. Preconceito afaste-se de mim e todas essas características aí que nos afastam tanto das boas coisas cabe muito a nós nos afastarmos de tudo isso para assim enveredarmos aí por aquele caminho por aquela porta estreita que Jesus falava que nós tínhamos que caminhar para chegar até ele né que quando você está vinculado a cumprimento das leis divinas você fica restrito na sua vontade de se exceder daquilo que está na lei então se você sabe que você não pode ter vantagens ilícitas então só te resta trabalhar só te resta fazer esforços pessoais aí para atingir essa essa necessidade material sua né se você é casado só te resta ter um bom casamento com aquele companheiro com aquela companheira que você escolheu você não vai olhar para os lados para outro para outra pessoa né em busca de aventuras conjugais porque você sabe que isso é contra a lei então você vai ficando não é que uma pessoa que segue a Deus é uma pessoa que é tem a mente quadrada que só vive fazendo as coisas por ordem de alguém não você optou voluntariamente com seu livre arbítrio de seguir a Deus porque você percebeu que isso é melhor para a sua vida que você é mais feliz quando você está praticando essas leis divinas e você se sente uma pessoa mais preenchida né você vai tendo um contato maior com as boas energias da espiritualidade né no segundo parágrafo Emmanuel fala assim diversas vezes ouvimos na expressiva afirmação a tua fé te salvou doentes do corpo e da alma depois do alívio ou da cura escutam a frase generosa é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida então aqui também no evangelho segundo espiritismo no capítulo 19 no item 3 Jesus fala assim é perdão Kardec fala assim noutra acepção a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa da certeza de atingir um fim ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo de sorte que aquele que a possui caminha por assim dizer com certeza num e no outro caso ela pode fazer realizar grandes coisas um sinal de força e de confiança a violência ao contrário é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo então aqui Kardec nos fazendo ver aquilo que eu já havia falado no primeiro parágrafo dessa lucidez que nós temos que ter né que nós vamos utilizar mesmo da nossa vontade para atingir um fim determinado né e Emmanuel ele explica muito bem a importância da vontade para o ser humano atingir o seu aperfeiçoamento no livro Pensamento e Vida no capítulo 2 né então eu vou ler um trechinho aqui para vocês que ele fala a fé não encontra definição no vocabulário vulgar é força que nasce com a própria alma certeza instintiva na sabedoria de Deus perdão é não não tá certo é certeza instintiva na sabedoria de Deus que é a sabedoria da própria vida palpita em todos os seres vibra em todas as coisas mostra-se no cristal fraturado que se recompõe humilde e revela-se na árvore dissipada que se refaz gradativamente entregando-se as leis de renovação que abarcam a natureza todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé esse trecho que eu li é vocês me perdoem eu referi o capítulo 2 da vontade e e li o capítulo 6 da fé né é é agora sim eu vou ler o trecho da vontade só um instantinho eu estou localizando aqui a vontade perdão pela confusão viu pessoal a vontade é a gerência esclarecida e vigilante governando todos os setores da ação mental o pensamento é força eletromagnética o pensamento eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal criando gravitação e afinidade assimilação e desassimilação nos campos múltiplos de forma que servem a romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino a vontade contudo é o impacto determinante nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina o cérebro é o dínamo que produz a energia mental segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria no entanto na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo estabelecendo causas que comandam os problemas do destino sem ela o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento a inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade a imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra e a memória não obstante fiel a sua função de registradora conforme a destinação que a natureza lhe assinala pode cair em deplorável relaxamento só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito então em todas as buscas que nós temos na nossa vida nós vamos ter que utilizar da vontade inclusive na busca espiritual nós vamos ter que ter essa força interior para determinar o que nós queremos e batalhar para chegar até lá assim como nós temos que ter esta garra essa vontade determinada para obter um diploma na faculdade para comprar uma casa para tantas coisas materiais para guardar dinheiro para comprar um carro para comer pouco para ficar magrinho tudo exige força de vontade né gente então no caminho para a espiritualidade nós também temos que ter essa vontade porque é ela que vai determinar o quanto que nós vamos nos esforçar para atingir aquele objetivo então se a nossa vontade for dúbia nós não tivermos muita certeza do que nós queremos nós não vamos atingir essa iluminação aí espiritual né que é necessário para a gente ter esta fé esse brilho interior aí né que nos liga tanto a Deus bom no terceiro parágrafo Emmanuel fala assim o navegante sem rumo e que em nada confia somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo de forças sobre as quais se equilibra desconhecendo porém de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer então realmente né a nossa a nossa vontade nos leva a ter um rumo né nós falamos eu vou seguir por esse caminho aqui e a gente vai trilhando ali agora quem não sabe o que quer não sabe para onde vai é isso que Emmanuel está dizendo aqui né que o navegante sem rumo e quem nada confia ora se uma pessoa não confia em Deus ela fala eu não acredito em nada eu não eu não acredito nas pessoas as pessoas são más todas ninguém ninguém presta como que uma pessoa que não confia em ninguém não confia em Deus não sabe o que quer como que essa pessoa ela vai atingir algum porto né como que ela vai chegar a algum lugar ela fica totalmente sem rumo ela mesma se sente perdida no mundo ela não sabe o que ela veio fazer aqui né então aqui no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo no item 2 Kardec fala assim todos os sofrimentos misérias decepções dores físicas perda de seres queridos encontram sua consolação na fé no futuro na confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens sobre aquele ao contrário que não espera nada depois desta vida ou que duvida simplesmente as aflições se abatem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem suavizar de a amargura eis o que levou Jesus a dizer vinde a mim todos vós que estáis fatigados e eu vos aliviarei entretanto Jesus coloca uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos essa condição está na lei que ensina seu jugo é a observação dessa lei mas esse jugo é leve e essa lei é suave uma vez que impõe por dever o amor e a caridade então é muito difícil mesmo a gente se equilibrar nessa vida sem ter referências sem olhar para o nosso semelhante e saber que existem sim criaturas que ainda estão na infância espiritual que ainda estão cometendo tantos delitos que não nós não podemos confiar naquela pessoa porque ela vai nos roubar nos matar nós temos que enxergar que isso existe mas às vezes falta um pouquinho de confiança até nos nossos familiares mais próximos nos nossos filhos nossos maridos esposas ou seja essa confiança no outro ela faz parte da confiança em Deus e essa confiança você só adquire através dessa esperança que você tem no futuro e como que nós podemos ter esperança no futuro quando as coisas estão tão desesperançadas quando a gente conhece as leis divinas de causa e efeito que nós sabemos que se nós estamos passando por problemas nós estamos porque nós erramos no passado né e aí a gente compreende que agindo diferente nessa encarnação nós vamos chegar lá um dia nós vamos ter uma vida mais tranquila porque nós tivemos paciência de suportar tudo isso na fé que Deus está conosco que Jesus está ali nos abençoando está ali provendo um socorro para nós naqueles momentos de dificuldade o parágrafo quarto Emmanuel fala assim o enfermo descrente da ação de todos os remédios é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança o homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma então realmente uma pessoa que não acredita que o remédio vai fazer efeito não vai se dar o trabalho de tomar o remédio né então ele vai ser o primeiro a trabalhar contra a própria segurança é aquela pessoa que está desalentada em tudo né é só eu que sofro só eu que tenho problemas só eu que que tenho que perdi meus parentes ninguém mais no mundo sofre só aquela pessoa então ele está tão desalentado né tão incrédulo né então o homem desalentado é aquele que está aflito que tem um profundo sentimento moral produzido por uma circunstância penosa profunda tristeza mágo desgosto grande inquietação preocupação ansiedade angústia então por que que essa pessoa se sente assim porque ela não compreende o que ele está passando é uma oportunidade de reajuste perante a lei de Deus né portanto é necessário compreendê-las e aceitá-las como lições valiosas ali né se você não não tiver essa compreensão de quão é importante você estar passando por esses sofrimentos você realmente vai ficar muito revoltado né você vai sentir que Deus é injusto e todos nós sabemos nós já estudamos que Deus não é injusto ele é justo e ele junto com a justiça caminha o grande amor que Deus tem pela humanidade então é a permissão para que nós estejamos aqui passando por esses problemas para fortalecerem nós a nossa vontade de agirmos corretamente ela provém de Deus e ele está nos dando essa oportunidade né então aqui no capítulo 19 do evangelho segundo o espiritismo no item 7 Kardec fala assim disse vulgarmente que a fé não se prescreve daí muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa você não tem fé sem dúvida a fé não se prescreve e o que é ainda mais justo a fé não se impõe não ela não se recomenda mas se adquire e não há ninguém que esteja privado de possuí-la mesmo entre os mais refratários falamos das verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença particular então o que Kardec está dizendo aqui é que quando se fala em fé não se está falando de religião então não se está querendo obrigar ninguém a acreditar nesta ou naquela religião mas em valores espirituais superiores que independem de religião independem inclusive da crença em Deus né então vamos continuar aqui não cabe a fé ir a eles mas a eles irem ao encontro da fé e se a procuram com sinceridade a encontrarão tem depois por certo que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer mas não o podemos o dizem dos lábios e não do coração porque em dizendo isso tampam os ouvidos as provas entretanto se multiplicam ao seu redor porque pois se recusam em vê-las não se é negligência em outros medo de serem forçados a mudar seus hábitos na maioria é o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior porque ele seria preciso se inclinarem diante dela então é difícil né para quem é muito orgulhoso enxergar e acreditar que existe uma força superior que governa todo o universo inclusive a si mesmo né então é essa luta aí que uma pessoa que não tem fé ela ela tem que passar né ela tem que procurar a fé não chega sozinha aos corações ela é uma busca ela é uma procura por valores espirituais e depois que você encontra esses valores é você conformar a sua vida de acordo com aquilo que você aprendeu ali né então vou passar aqui para o próximo parágrafo que é o quinto as almas vazias em balde reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve as negações em que perambulam transformam-nos perante a vida em zonas de amortecimento quais isoladores em eletricidade passa corrente vitalizante mas permanecem insensíveis então eles buscam né ele fala que as almas vazias reclamam o quinhão de felicidade né e as pessoas buscam essa felicidade muito nas coisas materiais né infelizmente não é ali que nós vamos encontrar felicidade nós vamos encontrar a verdadeira felicidade fazendo o bem impedindo o mal amando né deixando a matéria cada vez mais de lado procurando não sofrer influências da matéria nas suas decisões né então é assim que nós vamos encontrando a felicidade que é verdadeira e aí gente a zona de amortecimento é uma área que fica ao redor de uma unidade de conservação né ambiental né com o objetivo de filtrar aqueles impactos negativos dessas atividades como ocorrem fora dela né como ruídos poluição espécies invasoras avanço da ocupação humana especialmente nas unidades próximas a áreas intensamente ocupadas né ou seja uma regulação que existe nessas áreas aí em torno dessas áreas para que efetivamente aquela limitação aquela norma aquela regularização possa impedir de chegar naquela área que realmente é a área de conservação que ela sofra os danos ambientais né e aí as pessoas que não tem fé que reclamam que se negam a seguir as leis divinas elas têm também uma força atrativa né porém o que Emmanuel está falando aqui que elas têm uma zona de amortecimento que ela impede que as boas energias os bons fluidos cheguem até elas porque elas estão refratárias a esses estímulos aí positivos né então no livro A Gênese o Kardec ele explica isso aqui razão pois tinha Jesus para dizer tua fé te salvou compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística qual a entendem muitas pessoas mas uma verdadeira força atrativa de sorte que aquele que não a possui opõe a corrente fluídica uma força repulsiva ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação assim sendo também se compreende que apresentando-se ao curador dois doentes da mesma enfermidade possa um ser curado e outro não mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas uma vez que Jesus não pensava nela e tinha a cercá-lo a multidão é bem simples a razão considerando como matéria terapêutica o fluido tem que atingir a matéria orgânica a fim de repará-la pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente pela confiança numa palavra pela fé do doente com relação a corrente fluídica o primeiro age como uma bomba calcante e o segundo como uma bomba aspirante algumas vezes é necessária a simultaneidade das duas ações de outras basta uma só o segundo caso foi o que ocorreu na circunstância de que tratamos que é o caso da mulher hemorroíça que atraiu para si a força de Jesus para curá-la né então as pessoas negativas essas que ficam esperando tudo da vida sem buscarem nada elas barram essas forças negativas essas forças positivas aliás desculpem por quê? porque elas se fecham dentro de si mesmas naquela crença de que nada existe e ficam ali paradas não aceitando ajuda de lado nenhum não acreditando em Deus não acreditando em Jesus não tendo bons pensamentos então aquela aquela corrente do bem ela está existindo porque Deus não deixa nenhum dos seus filhos desamparados só que ela não chega àquela pessoa porque a pessoa criou uma barreira protetora ali como o Emmanuel aqui usou uma zona de amortecimento nesse caso essa barreira protetora para o bem ela é é uma uma zona de amortecimento burra né porque você está impedindo que o bem chegue até você então que benefício que você vai ter disso nenhum né eu entendo que você não vai ter nenhum né então é isso que Emmanuel queria dizer aí no sexto parágrafo nos empreendimentos e necessidades de teu caminho não te isoles nas posições negativas Jesus pode tudo teus amigos verdadeiros farão o possível por ti contudo nem o mestre nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas sem o concurso de tua fé porque também tu és filho que mesmo do mesmo Deus com as mesmas possibilidades de elevação então aqui é vou ler aqui pra vocês um trechinho é do livro mecanismos da mediunidade que foi é psicografado por Francisco Cândido Xavier Ivaldo Vieira pelo espírito André Luiz não salienta a confiança por simples ingredientes de natureza mística mas sim por recurso de ajustamento dos princípios mentais na direção da cura encarecendo o imperativo do pensamento reto para a harmonia do binômio mente-corpo por várias vezes o vemos impelir os sofredores aliviados a vida nobre como no caso do paralítico de Bethsaida que devidamente refeito ao reencontrá-lo no templo dele ouviu a advertência inesquecível eis que já está ação não pegues mais para que te não suceda coisa pior então essa confiança como André Luiz fala aqui não é uma coisa mística uma coisa que nós ficamos apenas ali divagando sobre aquele sentido é realmente um recurso para ajustar os nossos princípios mentais na direção da cura então sempre que nós estivermos com problema de saúde estivermos buscando o auxílio de Deus para isso nós temos que pensar em termos de realmente recebermos esse benefício acreditarmos e também sermos merecedores irmãos porque ninguém atinge uma cura física ou espiritual sem ter batalhado muito por ela e aqui por fim para ler para vocês um trechinho do pensamento e vida do espírito Emmanuel no capítulo 6 procuremos a boa parte das criaturas das coisas e dos sucessos que nos cruzem ali de cotidiana teremos assim o espelho de nossa mente voltado para o bem incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé generosa e operante libertar-nos dos grilhões de todo o mal de vez que o bem constante e puro terá encontrado em nós seguro refletor então quando nós fazemos realmente a opção pelo bem nós vamos incorporando tudo isso ao nosso dia a dia vamos atingindo esse aperfeiçoamento moral e vamos refletir né vamos refletir para o mundo que nós somos e receber do mundo aquilo que nós estamos aptos a receber né então se nós estamos doentes e temos toda essa fé e sabemos e sabemos que a doença também representa um um fator para despertar nossa consciência para alguma coisa então nós vamos procurar saber o que que é que aquela doença está querendo fazer com que a gente reflita então a gente tem que ser construtor da nossa saúde física da nossa saúde mental através desse estudo íntimo que vai fazer com que você se decida a mudar a transformar os teus caminhos bom pessoal o tempo escutou o evangelho no lar foi feito né então agora nós fazemos uma prece final bom pai de amor e de bondade obrigada por esta oportunidade de estudo por esta oportunidade de reflexão sobre as suas palavras fortaleça nossa fé nos ajude a ter uma vontade firme na direção da espiritualização que nós sempre possamos buscar a ti em todas as criaturas confiando em ti e naqueles que nos amam senhor nós vibramos por todas as pessoas que estão hoje doentes precisando do auxílio divino que todos possam receber esta força que irradia do seu amor pedimos novamente que fluidifique a nossa água e que abençoe a todos os que estão nos assistindo nesse momento muito obrigada que assim seja boa noite amigos fiquem com Deus na próxima semana uma outra dupla fará o evangelho no lar fiquem conosco amanhã assistam o programa reflexões tá bom boa noite fiquem com Deus uma ótima semana tchau 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 tchau